E o que vocês! Só que eu vou pra você, pra você, pra você, pra você Todos os meus amigos, os caras que eu não gostei, já vai pra mim E eu não sei o que foi, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi E eu quero ver, é que tá aqui pra frente E eu não sei o que foi, 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 o que foi E eu não sei o que foi, o que foi, o que foi, o que foi E eu não sei o que foi, 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 o que foi Imagina o seu lugar, Eu conheço a vida antes Vosso mereço, posso apagarrar Mas me deixe, já me entende Imagina o seu lugar, Eu conheço a vida antes Eu conheço a vida, 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 Eu conheço a vida,